MÚSICA MÚSICA Sabe ragazze, nel video di oggi vi parlerò della mia routine capillare. Molte ragazze mi hanno iscritto per sapere ai prodotti che uso sui miei capelli, quindi il video sarà dedicato ai prodotti e alcuni consigli per migliorare la vostra routine. Prima di tutto dovete sapere che se un prodotto funziona su una persona, non è detto che debba funzionare anche su di voi. Quindi farete voi a capire quale prodotto è adatto ai vostri capelli e anche in base alle vostre esigenze. Dovete fare molte ricerche e imparare a conoscere i vostri capelli. Allora partiamo subito con me. Allora ragazze, io come primo prodotto ho iniziato con Ebalessance che sono prodotti che trovate facilmente nei supermercati oppure in un negozio di bellezza, dipende da voi. Io ho preso tutto dalla maschera fino allo shampoo, infatti ecco qua, questo è lo shampoo, non so se si vede bene, è con estratti di mandarino per capelli secchi danneggiati e crespi. Ho preso anche il balsamo, sempre al mandarino, però l'ho finito e quindi l'ho sostituito con un altro che vi farò vedere adesso. E questo è anche un altro shampoo, sempre della Ebalessance, con estratti di miele Abilcoca, shampoo di infossante per capelli danneggiati e anche questo, sto quasi per finirlo. E poi il balsamo, ho finito quello al mandarino e quindi ho preso quello al coco che è anche super buono, adoro il profumo del coco, con estratti di coco hawaiano per capelli secchi e danneggiati. E' super buono, lo adoro. E come vi dicevo ho preso anche la maschera, però l'ho finito. Quindi nel barattolo ho messo il burro di karité. Io adoro il burro di karité perché rendono i miei capelli morbidi, nutriti e abbastanza idratati. A volte sembra che ha un odore schifoso, però quando lo applico non sento più niente. Questo me l'hanno portato dall'Africa, ce l'ho da parecchio, però funziona sempre bene. Lo potete trovare in qualunque negozio. Adesso passiamo ad un altro prodotto mio preferito, oliva oil e deep conditioner per l'idratazione intensa. Io lo uso anche come maschera per sostituire alla maschera. Di solito lo applico sui miei capelli e mi copro la testa con un sacchetto di plastica per mezz'ora perché io ho i capelli abbastanza secchi, quindi preferisco tenerlo più tempo. A volte ci dormo anche pure. quindi questo ha un buon odore. È al limone. È a scelta. Io ho scelto al limone. Ci sono altri ingredienti che non posso leggere, ma il primo effetto è l'odore di limone. Quindi adoro anche questo. Lo potete trovare in qualunque il negozio afro. Adesso passiamo a... Non so se si vede. Questo è il pink. È un prodotto che esiste da anni. Non lo so se lo conoscete. Molte l'avranno già usato e a me piace ancora. Contiene vitamina E e protegge i capelli e fa brillare i vostri capelli. Ecco qua. È un prodotto che adoro anche. Perché quando faccio la mia appoggiatura, mi serve bene anche per fissare i capelli. A parte che contiene sostanze che sono buone per i miei capelli, tipo la vitamina E. Quindi è una lezione capillare che funziona alla grande. Bisogna solo applicarlo sui capelli. Sui capelli bagnati o anche senza. Non è da risciacquare. Quindi funziona alla grande. Io lo uso sempre e non manca mai. Ecco. Ecco. Passiamo a... About. About. Un altro prodotto che ho usato è la maschera per i capelli. Questo qua. È con olio di semi di lino. Senza coloranti, siliconi, oli minerali e parabeni. Contiene anche all'aloe vera e al burro di karité. È una maschera buona. Non so se si vede. È di colore bianco. Io l'ho usato solo una volta perché subito, quando lo applicai la prima volta, mi ha seccato i capelli. E quindi non l'ho ricomprato più. Però lo devo finire. Forse funzionerà con i vostri capelli. Io non lo so. Mi ha reso i capelli più secchi di prima. Forse i miei capelli erano troppo nitriti. Avevano già ricevuto delle cure necessarie. Non lo so. Ma per me non lo userò più. Ecco qua. Ok. Un altro prodotto. Fa bello che io mi piace. Che adoro. Ho clicato anche sul Facebook. é um... é um odor que adoro isso se aplica depois do shampoo contém olive, carité e argan, óleo de argan é para os cabelos secos e danneggiados eu adoro, se chama le petit olivier é um produto francese, mas funciona grande l'ho preso em um negócio aqui em Itália a Lovies l'ho preso um dia depois quando andava a fazer shopping l'ho preso e vi assicuro que é bom e hidrata bem os cabelos depois, sempre uma que eu preso a Lovies é Lovia sicuramente l'avete já trovado sempre aqui em Itália com burro de carité é um... se aplica Hojelogo depois do shampoo e como sempre dico que a lodo de burro de carité sempre cerca de kamon mas funciona muito, então esse produto não tem um profumo mais funciona muito, hidrata bem os cabelos aqui, se chama ovea um outro produto que eu gosto muito é esse, eu já vi mostrei em alguns vídeos e testiu maiwe com burro de karité e olio de oliva esse, ele vem de um viagem lontano da america é um bom olor e eu adoro serve per arriciare i capelli rendendo i vostri capelli ricissimi soprattutto per quelle persone che di natura hanno i capelli ricissimi però con i relaxer hanno perso la struttura dei loro capelli questo qua ve lo fa riprovare testiu maiwewe e depois outros produtos que eu uso são esses dois da marca Herbal da marca Herbal são também naturales sem parabéns eu preste assim em torno não eram aqueles grandes eram apenas aqueles de 50 milímetros mas também esses dois produtos são creme para os cabos são creme para os cabos que que são que que é um produto é bem contínio é um 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 E depois este segundo, que me gosta mais, contém o óleo de jojoba, aloe vera, o green tea e outros estragos de fiori. Infatti, quando o vejo ali, há alguns semis, não sei se vocês podem ver, é apenas natural. Às vezes, de estação, eu faço o descoberto, ele se torna um líquido e ele se torna no cabelo. Às vezes com água, às vezes assim. Depois, eu vou colocar toda a lista dos produtos na barra de informações. E um produto que estava me esquecendo, é o Gani Ultra Dolce, que não me engança mais. Às vezes, eu vou colocar tudo. Da máscara até o shampoo. É tocado que agora são terminados e não posso mostrar tudo. Mas ainda é restante um pouco de shampoo. Penso que vou acabar com uma semana ou duas semanas. E depois, às vezes, eu uso também o óleo de ricinho, que não sei se você pode ver. É um óleo que custa tanto rispetto aos outros, mas vale a pena. Porque faz crescer os cabelos. É um óleo que funciona grande. Mas não precisa misturá-lo com um outro óleo. Se não... Às vezes, você faz um óleo que custa muito rápido. E... Esse aqui vem de um óleo que custa muito longe. E eu transferi aqui. aqui eu escrevo a minha sopra aqui eu fiz o óleo de oliva, o organico que eu usava, mas é terminado agora eu uso o óleo normal de cozinha quando faço a minha amastade infatti tra pouco vou fazer alguns vídeos para mostrar como faço a minha amastade em casa como faço o gel e outras coisas então eu uso também o miele, o óleo de ricinho, mais óleo de oliva a volte eu uso também o óleo de coco depois quando farei o vídeo vou fazer tudo uma coisa que não me engança a casa minha é uma coisa que uso para os cabelos e também vocês devem ter porque quem tem cabelos naturales não pode mais mancar de ter um espruzinho aqui você pode encontrar tudo aqui você pode encontrar tudo também em um negocio cinese, custa pouco eu tenho um negocio, não me lembro é passado um ano eu de solito aqui dentro meto água e misto com o óleo e me lembro também que algumas me perguntaram como evitar a ver a ver a forfora e infatti devo responder a esta pergunta eu, para evitar a ver a forfora com os cabelos com os cabelos com os cabelos com os cabelos eu prefiro mas eu prefiro com os cabelos naturales então eu uso com os cabelos naturales aqui dentro eu coloco e o rosmarino mas atenção você pode ter a massima de 3 dias não de mais senão se formam as baratas então aqui dentro nós colocamos água e o rosmarino e o espruzinho seus cabelos você pode sempre ter um espruzinho sem isso não iria avançar eu tenho tantos produtos alguns são terminados e não posso fazer a ver tudo então outros eu vou colocar em foto e o último que eu vou mostrar é esse se chama não sei se você pode ver se chama Dotto Mirato é um produto que funciona bem eu l'ho usado e faz um milagre é um olor um pouco forte mas não é que contém substâncias que possam danneggiar os cabelos não é um produto feito bem eu l'ho usado e funciona bem ok ragazzi per altri consigli posso só dirvi de não deixar os cabelos assim liberos por causa do clima e tantas outras coisas que vocês sabem se não se lembram pode ir no meu blog ou por causa do facebook ou por causa do facebook eu deixo sempre as notícias e as notícias e as notícias que você pode ir a ler depois a segunda coisa não dimenticate de copiar de copiar os cabelos com um folar de seta prima de dormir ou pode usar esses tipos de cabelos que se usam para coprir a testa a noite o vendem os negocios de beleza insomma cercatelo depois a terceira coisa não dimenticate de curar os cabelos al menos uma vez a semana dedicate duas horas aos cabelos faz o shampoo balsamo depois o shampoo usáte todos os produtos que fazem bem os cabelos faz o deep conditioner que rende os cabelos hidratados ou hidratam os cabelos em profundidade e depois uma outra coisa não é que porque os cabelos estão crescendo não se pode descoberos que eu também devo precipitar e ter subido os cabelos depois de 5 anos então, vocês sabem, vocês estão entendendo eu estou um pouco estranca porque é uma longa jornada e visto que não tenho postado vídeo há muito tempo eu decido de fazer isso hoje porque eu tenho muitas perguntas depois, outra coisa usam produtos naturales 100% naturales e última coisa visto que agora é iniziado o fredo vi consiglio de fazer o protective hairstyle para proteger os seus cabelos mas como vocês sabem os nossos cabelos não resistem ao fredo então é o único modo para proteger e depois eu esqueci ainda uma coisa então, ter os cabelos de aconciatura tipo esses cabelos tipo esses cabelos de protetiva não significa que não sejam curados eu tenho esse cabelo por um mês e duas semanas mas eu tenho lavado eu tenho curado eu tenho aplicado o óleo eu fiz as curadas que eu posso fazer os meus cabelos naturais não é que quando um se tem as aconciatura protetiva eu devo deixar assim não não insa elas estão curadas guardate a mim, são bastante pulidos e meus cabelos de baixo crescem, mas são bastante hidratados então, pessoal, para não ser muito longa, não sou muito roubada do tempo ok, agora les saluto e nos vemos logo para um novo vídeo tchau tchau e aspeto pelo facebook